Item 29, processos 48.500, 86.2006-16 e 65.96-2007-21. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, Geração e Transmissão S.A., em face da resolução transativa 4.144-2013, que estabeleceu parcela adicional de RAP, referente à operação e manutenção de instalações de transmissão a ela transferidas em função do seccionamento da LT 230KV, governador Valadares II, Mesquita, na subestação Baguari. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. Resolução autorizativa 4.144, estabeleceu para a CEMIG, parcela adicional de RAP, referente à operação e manutenção da instalação a ela transferida em função do seccionamento da linha de transmissão 230KV, governador Valadares II, Mesquita, isso tudo na subestação Baguari. Inconformada com a decisão, a CEMIGGT interpôs pedido de reconsideração, no qual alega que o percentual de OIM de 2% do investimento está abaixo do percentual do adicional de RAP previsto na regulamentação setorial. A concessionária solicitou o novo cálculo das parcelas adicionais de RAP referente à operação e manutenção das instalações a ela transferidas, considerando o percentual de 4,29% de OIM, conforme disposto nos parágrafos 20 e 23 da nota técnica 170 da SRE, que fundamentou a resolução homologatória 988 de 2010. A SRT, instala-se a manifestar, fez análise do pleito e emitiu a nota técnica 65-2014. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 29 e 30, já que ambos tratam de questões eminentemente técnicas. Recepciona-se o pedido de reconsideração, pois preenchidos os pressupostos legais de administratividade recursal, segundo o exame da SRT, nos termos do inciso 2 do art. 7º do Decreto 2655, de 1998, esta agência deve considerar custos padrão para o estabelecimento de receita. Aderente a este comando, o anel estabelece a parcela adicional de receita associada à operação e à manutenção das instalações transferidas, definida com base no banco de preços. E, diante disso, a SRT ponderou que, a partir do banco de preços, estimaram-se os VNRs correspondentes às instalações transferidas, sobre os quais foi aplicado o percentual de 2% para o cálculo da parcela adicional da RAP, correspondente aos custos de referência para a operação e manutenção dessas instalações. Este percentual vigente é adotado para todas as concessionárias de transmissão, nas autorizações de reforços, bem como nos últimos processos de revisão de RAP, conforme a nota técnica 230. Então, na realidade, não tem como alterar o percentual de 2% para o percentual de 4% que a concessionária requer. E, quanto ao segundo pleito, de consideração da parcela de ajuste, não há base para computá-lo. Se, por um lado, a Resolução Normativa 454, de 18 de outubro de 2011, que passou a regular o recebimento da RAP nos casos de seccionamento de linha, e estipulou a parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção das instalações destinadas ao seccionamento de linha de transmissão sob sua responsabilidade, Por outro, o processo de transferência de ativos do acessante para a CEMIG-GT iniciou-se antes da sua publicação. Essa relatoria acompanha o entendimento da SRT de que as transmissoras devem operar e manter as instalações de transmissão sob sua responsabilidade e, em caso de seccionamento, a responsabilidade das concessionárias iniciam-se após a transferência não onerosa e a vinculação dessas instalações às respectivas concessões. A celebração do instrumento de transferência não onerosa é o marco a partir do qual as instalações transferidas passam a ser de responsabilidade da transmissora. Em suma, a SRT demonstrou que a subestação Baguari entrou em operação comercial em 9 de setembro de 2009 e que, em 17 de maio de 2013, por meio da celebração de termo próprio, o consórcio, o HE Baguari, transferiu a CEMIG-GT as instalações. Assim, a parcela de ajustes estabelecida na resolução 4.144, de 18 de junho de 2013, associada à parcela adicionais de RAPE referente à operação e manutenção dessas instalações, entre 17 e 30 de junho de 2013, está adequada e deve-se indeferir o preço da CEMIG. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos listados, 48.500.00.0086.2016 e 48.500.00.65.96.2007.21, voto por conceito pedido de reconsideração interposto pela CEMIG em face da resolução 4.144 e no mérito negado e provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela CEMIG em geração e transmissão S.A. em face da resolução autorizativa 4.144, de 2013 e no mérito negado e provimento. Próximo item.